Ele tá feio que a gente tem um lado, pra mim tá de novo Ele já marqueu ele crash ali ó Ó o pelado chegando lá, chegou o cara lá Mata Se mataram, se mataram, estão se matando, deixa eles se matarem Deixa eles se matarem Estão se matando Deixa eles se matarem o caralho, eu vou matar Não sim, eu to deixando eles se matarem Acertei Ele vai morrer pro pelado, ele vai morrer pro pelado Ele vai morrer pro pelado Ele vai morrer pro pelado O pelado tá correndo com a faca atrás dele Ó ele tá indo pra você Deixa eles se matarem Cuidado Raiz Raiz Mataram Mataram Carnais Ó o pelado tá dentro do mato ali ó Sai do mato, filha da puta Vambora, vambora 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 Olha lá, você vai ir lá.